Como é que é o nome daquilo? Olá, meu nome é Diane Lopes e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas Pandoras. Bom, Pandora é uma joalheria dinamarquesa, se eu não me engano ela é a segunda maior fabricante de joias do mundo. E chegou no Brasil, eu não lembro em que ano, eu vou deixar aqui mais ou menos, mas não é tão antigo, tá? Eu comprei a minha primeira Pandora em 2016 e eu fiquei muito, muito tempo andando apenas com um charme, que era o charmezinho aqui do Canadá, eu não sei se eu acho que vai focar, ó, que focou, ó, que bonitinho. Aqui, gente, ó, essa foi a minha primeira Pandora de coração, eu sempre fui muito fissurada em corações e meu primeiro charme foi esse do Canadá, eu lembro que na época, em 2016, eu paguei 100, não, acho que foi 200 reais redondo nessa pulseira, eu lembro que eu comprei só ela, aí depois, esperei um tempo ainda pra comprar o charmezinho do Canadá, eu chamo de charmezinho do Canadá, gente, mas é uma maple, tá? É muito parecido com a maple lá que você tem no Canadá, entendeu? Então eu comprei ele representando o meu intercâmbio em 2015. E esse aqui também, acho que foi 200 reais redondo na época, muito diferente, né, os valores dos charmes de antes pros charmes de agora. O legal da Pandora é você contar a sua história mesmo. Então, o meu intuito era fazer uma pulseira de viagens, mas eu não ando viajando muito, então eu resolvi fazer as minhas Pandoras conforme eu gosto mesmo, com as coisas que eu gosto. Então essa eu vou mostrar pra vocês, eu tenho três Pandoras aqui, ó. Essa aqui é uma com rosê, que eu fiquei, tipo, meu, eu fiquei muito na noia de ter uma dessa, porque eu amo rosa. Ó, ela toda cravejadinha assim, eu vou mostrar ela pra vocês com os charmes que eu comprei, a decoração, que essa aqui foi a minha primeira, vou mostrar os charmes pra vocês também, e tenho também uma de couro, que eu não sei, né, se era pra deixar a charme aqui, mas eu deixo dois charmezinhos aqui, um é da Alice, dos Paredes Maravilhas, que depois eu mostro pra vocês. E vamos começar, então, pela minha primeira Pandora. Ó, ela é de prata, 925. É, eu tenho um charme de segurança, que tá escrito Family Forever. Eu acho que nem vende mais isso na loja, é bem antigo mesmo. Eu nunca mais achei, pelo menos, esse, é, essa corrente de segurança pra comprar. Mas ela tá bem escrita assim, sabe, em torno dela. Ó, se não focar, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Aí eu tenho um murano, aliás, eu tenho dois muranos, pra deixar mesmo a pulseira mais coloridinha, e eu queria deixar ela vermelha, justamente por causa da maple aqui, que eu chamo de pingente do Canadá. Aí eu tenho dois separadores de coração, também com um negocinho vermelho no meio. Eu tenho dois desses, um de cada lado aqui, e que é o pingente do Canadá. E esse aqui é o meu pingente de cartinha de Hogwarts. Que eu comprei recentemente, porque eu também sou viciada em Harry Potter. E tem a cartinha escrita, é, igual mostra no filme. É bem legal. Esse cachorrinho bem antigo também, gente. Eu acho que esse aqui eu comprei em 2018, ou 2017, não, foi 2017. Comprei esse cachorrinho. E, é, esse pingentezinho aqui, ó, que eu amo música, eu amo violão, eu amo cantar. E, então, ele é um violãozinho, uma paleta, com um coraçãozinho vermelho. E essa notinha aqui. Então, ficou assim, a minha primeira Pandora foi totalmente vermelha, assim, sabe? Vermelho e prata. Bom, a minha segunda Pandora, e a mais recente, foi essa aqui. É, eu comprei praticamente ela inteira, inclusive ela mesma, na promoção. Paguei 50%, tanto nessa, quanto nessa. E alguns charmes, opa, alguns charmes dessa aqui também. Gente, assim, ultimamente eu só ando comprando Pandora com o 50%. O 50% ocorre na Black Friday, e às vezes também acho que em troca de coleção, porque recentemente eu comprei, e de repente chegou um monte de coisa nova, muito bonita, que eu fiquei com vontade de comprar, mas agora eu vou ter que esperar as outras promoções, né? Se é que eu vou comprar alguma coisa, porque eu tô ficando muito viciada nisso aqui. umas amigas falaram pra mim, nossa, você comprou a Pandora lá em 2016. Isso aí vai viciar, não sei o que, isso é viciante. Gente, eu falei, não, se viciar, eu tô ferrada, eu tô na roça, como é que vai viciar nos negócios caros desse? Pois estamos aí agora, né? Deixando o quê? Um monte de almoço aqui, na minha mão. Então, a minha Pandora é assim, de coração também, que eu adoro coração. Ela ainda não tem a corrente de segurança. Não tiver coragem, eu coloco aqui, eu só fico orando pra Deus, pra minha pulseira não abrir, e cair todos os meus pingentes. Por isso que eu coloquei aqui, esses dois cravejadinhos aqui, rosê. Aí eu tenho um unicórnio, que eu amo unicórnio. Eu tenho também um... uma patinha. Gente, essa patinha é muito linda, ela é cra... Vou ter que colocar foto dos pingentes, como vocês estão vendo. Aí eu tenho essa bolinha, tipo um separador, e olha a diferença de cor dessa aqui. Essa aqui é a mais antiga, eu comprei faz uns três anos, é bem diferente mesmo, mas é só a gente levar na Pandora, com o comprovante, e mandar limpar a pulseira inteira. E aí ela volta, assim, eu nunca mandei, tá gente? Então eu tenho isso aqui desde 2016, nunca mandei limpar. Eu vou mandar, fé em Deus, algum dia, mas não sei se, tipo, volta a ficar da mesma cor, né? Mas a... Mas é bem diferente mesmo, ó, antiga panora. Ó, eu tenho uma guitarra, que tá escrito Rock Life, não vai focar de jeito nenhum, e é isso. Aí temos aqui uma concha, linda, toda cravejada, maravilhosa. Tenho aqui esse esqui, representando minhas férias no Chile, na neve. Tenho o coraçãozinho escrito Best Friends aqui, que eu não falo com mais ninguém que me deu esse pingente. E a minha última Pandora é essa aqui, eu sempre quis uma Pandora de corinho, e vamos esperar a moto passar. Enfim. Aí eu coloquei dois pingentes nela, mas não sei se devemos colocar pingentes nessa pulseira de couro. E eu deixo, tipo, um espanadorzinho aqui, rosa, com o charme mais lindo que eu comprei na minha vida, que é o gatinho da Alice. Olha, ele combina com a pulseira. Eu não tenho mais nada da Pandora, gente. Eu não comprei brinco, eu não comprei nada ainda lá, anel, essas coisas. Ah, e outra coisa interessante é que, assim, acima de algo... Eu sempre pego a promoção, na verdade, que acima de um X valor, você leva... Como é o nome daquilo? Joia. E no meu caso, a porta bijuteria, porque eu não tenho joias, eu tenho essas joias aqui, é, está bastante. Então, na última compra, eu ganhei esse porta joia aqui, lindo, maravilhoso, que eu não vou abrir pra mostrar pra vocês, porque tá uma zona. E em 2018, eu comprei também, e veio de uma cor diferente. Eu acho que nunca mais vai ter essa cor, porque eu tenho... As duas últimas compras que eu fiz, vieram dessa cor aqui. Mas é isso, gente. Assim, é... Eu espero uma leva, entendeu? Tipo, eu vou anotando os pingentes que eu gosto, vou deixar no salvo, e aí, eu tremei tudo aqui. Eu anoto, né, todos os pingentes, eu vou deixando salvo os pingentes que eu gosto, pra depois, quando vier uma promoção, eu ver se eles estão ali na promoção, e... tento comprar os que eu quero na promoção, conforme dá, né? Mas é isso, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês, né, as minhas Pandoras, e também, eu vou deixar uma denda aqui, que... Cara, se eu tenho a pulseira, desde 2016, e... Não sei se é recomendado, eu acredito que não, mas eu tomo banho com ela quase todos os dias, eu não tiro essas pulseiras do braço, e elas estão... Assim, do jeito que eu comprei. São produtos super duráveis, que eu acho que, pra quem viu meus últimos vídeos aqui no canal, é uma coisa que eu prezo muito. Bom, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, e... Eu vou deixar o meu Instagram aqui, pra vocês me seguirem. E... Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!